Na Arena Pantanal, sábado, olha, foi sofrido, mas nos acréscimos, o Misto venceu o Sport Sinop e deixou a zona de rebaixamento. Se manter vivo. A frase que definiu o jogo entre Misto e Sport Sinop. Não havia mais espaço para erros. Uma derrota indicaria o caminho do rebaixamento para qualquer um dos dois. Mas o Misto contava com a fanática Mar Salvineira. E ela ficou ainda mais vibrante quando o João Guilherme, que fazia sua estreia, foi derrubado na área. Pênalti. Foi pênalti, Flávio. Tem uma carga ali em cima do João Guilherme, que acreditou no lance, resolveu partir para cima da marcação do Rafael Silva, cortou para o meio. E aí o Rafael Silva tentou fazer o corte para pegar a bola e acaba fazendo a carga em cima do João Guilherme. Lopel, que também vestia a camisa do Tigre, pela primeira vez, bateu bem. Goleiro do um lado, bola do outro. Bateu bem na bola. Lopel, põe na conta aí que o gol é seu. O tempo passava e o calor, nossa, aumentava. Em mais uma escapada de João Guilherme, a bola de três dedos, por pouco, não vira um golaço. Depois, a trave, evitou o segundo. A melhor chance do esporte sinop veio de bola parada. E ela explodiu caprichosamente no travessão. O goleiro estava batido no lance, o Lucão, a bola explodiu no travessão. Com o calor, o primeiro tempo foi de total domínio do misto. Mas aí veio o intervalo, 15 minutos. Tempo suficiente para mudar o clima. Ela começou a cair, mas não foi só isso que mudou. A postura do esporte sinop foi outra. E o jogo ganhou emoção até praticamente o último minuto. O golaço olímpico de Jarvas poderia até valer mais de um. Mas ele indicava tranquilidade para a vitória do Mínio. Um belíssimo gol para o Alvinegro. Jarvas põe na conta aí que o gol é seu. Só que Eduardo Miller soube usar bem a estratégia. Antes de ser expulso, as trocas deram um novo ritmo para a Fera do Norte. E Vandinho foi quem ditou os passos até o empate. Primeiro, de falta, com a ajudinha do goleiro Lucão. O Vandinho cobrou bem a falta no canto e o goleiro Lucão aceitou essa aí, hein, Lucão? Gol do esporte sinop, que vem para a pressão, diminui o placar na arena. Cinco minutos depois, teve liberdade dentro da área. Vandinho, que canhota, manda para a rede. O melhor jogador do esporte sinop em campo. A partir daí, o jogo ficou aberto. Lá e cá, Jarvas, Vandinho mais uma vez e João Guilherme embaixo da trava. Chance incrível desperdiçada pelo Alvinegro. A essa altura, a torcida mistense já estava angustiada. Só que no último lance, João Guilherme fez grande jogada, com direito a deixar o zagueiro no chão e encontrar Alain Júnior. E sai o gol salvador do misto no campeonato, Alain Júnior. E hoje, graças a Deus, nós fomos premiados com a vitória, que nos dá a força para dar sequência no campeonato. Herói, e foi parar nos braços da torcida mistense. Festa de um lado, tristeza do outro. O esporte sinop é o primeiro time a ser rebaixado no Mato Grosso. Sentimento de frustração, né? Como eu falei, a gente vinha para os últimos 45 minutos da nossa vida. E o futebol, às vezes, é assim, né? Ele nos pune por coisas que a gente não faz. O grupo está de parabéns, se entregou, se dedicou ao máximo. Pela primeira vez, o misto está fora da zona de rebaixamento. Felicidade da dona Neolina, a vovó mistense de 80 anos foi com a neta Arena Pantanal. O presente veio das mãos da técnica do time feminino, Kathleen Azevedo. Dia especial, para quem sabe, servir de inspiração para o misto seguir no Mato Grossense.